Olá pessoal, estamos subindo aqui a Serra de Venda Nova do Imigrante Uma serra muito bonita aqui na região serrana do Estado do Espírito Santo E a gente vai com você aqui subindo essa beleza de natureza que nós estamos vendo aqui Sempre que eu passo por aqui eu fico louco para fazer um vídeo Para que todos vocês possam ver, todo o nosso Brasil, enfim, o mundo que estiver assistindo aí a TV Cacheiro Possa ver as belezas aqui do nosso Estado do Espírito Santo E quanto mais a gente olha, mais a gente se encanta E essa serra aqui que vai para a Venda Nova do Imigrante é muito bonita e vale a pena registrar Olha aí quanta beleza que tem aqui, olha só E é bem alto, aqui chega a uns 600 metros, mais de 600 metros de altitude E estamos só no início aqui, tem bastante serra para subir E a gente vai conversando aqui enquanto vai subindo a serra O ouvido entope, a gente engole saliva, abre E vai tendo tudo certo Olha aí para baixo, que beleza que está isso gente Região serrana do Estado do Espírito Santo O cara parou aqui até para ficar apreciando Vale a pena apreciar a beleza que a natureza cria para você Uma visão impressionante A Venda Nova é tida como a capital nacional do agroturismo Tem a festa da bolenta que é em outubro Tudo isso nós vamos trazer para vocês aqui pelo canal Mas hoje nós vamos ver mesmo essa beleza, esse esplendor da natureza Essa claridade, esse verde espetacular É muito bonito aqui também, você se depara com muitas plantações como nesse morro aqui, olha Plantação de café, tudo isso é interessante, muito interessante Muito bonita essa região E aqui a gente está passando na estrada, mas aqui são áreas de cultivo As pessoas são proprietárias de muitas áreas aqui que plantam café, plantam mandioca também Mais de café, mais que eu vejo aqui é café Eucalipto também, mais para cima tem muita plantação de eucalipto Subindo a Serra de Venda Nova, indo para Venda Nova, essa serra aqui não vai só para Venda Nova não Ela vai para Conceição de Castelo, se quiser, vai para Pedra Azul Se você quer fazer um passeio bonito aqui na região serrana do Espírito Santo, é por aqui Também, você pode vir pela 262 também Mas já que nós estávamos em Caxiã de Itapimirim Aqui é o melhor caminho para a gente chegar até essa região E vai esfriando, né? Menina que vai subindo, vai esfriando Temperatura hoje está boa, abriu sol, o céu está azul Olha que beleza aí Olha a plantação de café do lado da pista, olha aqui Está vendo? Tudo isso é café? Sim E esse café, por enquanto, aqui que está aí, verdinho aí Depois vai virar aquele cafezinho para você nas suas manhãs Olha aí, olha a espécie de café, olha aí Que maravilha, hein? E esse lado lá de cá também, olha aí Olha lá Tudo isso aí é plantação de café, né? Olha aí, que coisa maravilhosa Grande abraço aí para você que acompanha as lives Acompanha nossas gravações Tudo que a gente faz aqui na TV Cachoeiro Você gosta de acompanhar nosso trabalho Todo o Brasil Muito obrigado pela audiência Não se esqueçam Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva Porque assim, logo que tenha alguma novidade Alguma coisa Isso aí é o quê? Aqui, olha Parece É cana, né? Não sei lá É cana É cana Tá vendo como é que tem aqui Muita diversidade de plantio? Então, como eu estava dizendo Se você for inscrito no canal Aí, café, ó Se você for inscrito no canal Logo que tenha alguma novidade Você recebe uma notificação O Facebook ou o YouTube avisa pra você Ó, vê que o Cachoeiro tá no ar Tá ao vivo, fazendo alguma coisa lá Assiste lá Então você nunca perde nada Agora é banana, olha aí É Incrível Isso aqui é incrível Realmente é uma região muito interessante Onde ela é toda cultivada Aqui na região também Tem muitos sítios de lazer Com comida Com aqueles fogões à lenha Gigantescos Cheios de comida caseira Comidas aqui Tem também o boletão Tem o socol Que é uma É também tipo um salaminho assim Muito especial Que é produzido aqui Queijo Né? É os queijos É, os queijos Enfim Essa região aqui é maravilhosa Pra você Pra você vir passear Pra alugar Pra fazer festas Com sua família É tudo muito especial por aqui E o povo O povo também é muito capacitado Tudo que é feito aqui é bom Bolos Cafés Maravilhosos O pessoal aqui é bem Dedicado a isso aí Pra dizer a beleza da região Sim Essa região aqui é predominantemente Assim o povo que veio pra cá O povo italiano Então trouxe toda essa cultura De massas De coletas De macarrões especiais De macarrões especiais Cafés especiais Um pouco alegre E eles vão fazendo coisas E dando pra população Todo mundo compartilha Não é vendido É bem interessante E eles vestidos com trajes típicos Nós vamos mostrar isso aqui pra vocês No canal Olha os eucaliptos Essa festa Essa festa está prevista pra julho Tá um pouquinho distante Mas a gente já está programando De vir pra cá E fazer essa festa E mostrar pra vocês Essa particularidade Olha que lindos As palmeiras E tem a festa da polenta Que é internacionalmente conhecida Aqui em Venda Nova Onde eles tem um tacho De enorme É uma panela de ferro gigante E tem o tombo da polenta E tem um guindaste Que faz Quando ela está pronta A polenta está nova Fica até arrepiada Arrepiou até a perna Só de contar pra vocês Tem o tombo da polenta Então quando eles Esses guindastes Eles vão rodando Rodando Mas aquilo está fervendo E tem um lugar gigante Onde é colocado E na hora desse tombo Da polenta Que eles chamam É muito emocionante Não, mas explica o tombo O tombo é que eles tiram Do panelão que está fervendo E jogam num tacho É tipo uma panela De ferro gigante Bem grande mesmo Bota fogo na bife É Quando eles estão fazendo a polenta Tem um batedor já Programado Pra bater a polenta Porque não vai ter quem Alcance aquele tacho gigante Aquela panela gigante Então tem toda uma estrutura E na hora que vai Aí quando a polenta está pronta Tem um guindastes E uma coisinha Que vai virando a panela Que tem um reservatório enorme Embaixo assim E faz aquele tom Aí vai virando Até tirar a polenta Dessa panela gigante E é emocionante É muito emocionante Eu vou filmar isso também Pra vocês É isso aí Tá próximo Ah não A festa da polenta É mais pra outubro Ah é A serenata italiana É agora em julho Ah tá E a festa da polenta São dois finais de semana De outubro Mas hoje tem lá Uma festa também É do vaqueiro Se não me engano Não Essa festa De hoje lá Essa festa de hoje É a festa de emancipação Política de Venda Nova Desde ontem Que está tendo Ontem teve um show Com o Zé Vaqueiro Ah o show é do Zé Vaqueiro Tá Hoje tem Pimbo Beneficente E tem o show Com o Amado Batista Às 17 horas Entendi Pensei que a festa Que era do vaqueiro Mas o vaqueiro É o artista É o artista Zé Vaqueiro Que ontem se apresentou E estava lotada a cidade Entendi É isso aí pessoal Subindo aqui A Serra de Venda Nova Do Imigrante Estado do Espírito Santo O tempo deu uma viradinha Olha aí Ou espirou demais Ah mas depois volta Porque está subindo sem parar Estado do Espírito Santo Brasil Você que está aí Em outro país Alô Espanha Portugal Estados Unidos Uganda E todo mundo Que aí Que acompanha Nosso canal São a França Japão São brasileiros Que estão lá São capixabas São cachoeirense São pessoas de toda parte do Brasil Que moram em outros países A gente tem audiência Muito grande Você tem uma ideia São quatro Mais de quatro mil seguidores Só em Portugal Espanha E todas as partes aí do mundo Olha aí Nosso Brasil Como é bonito pessoal Espalha essa notícia aí Para as pessoas Que vocês conhecem Para que eles também Compartilhem aí As belezas Aqui do nosso país Aqui do nosso Brasil E para você Que acompanha o canal aí De qualquer parte do Brasil Que a gente tem uma audiência Muito grande Para a região Nordeste Região Sul Do nosso país Centro-Oeste Tudo mais Também não se esqueça De se inscrever E compartilhar o vídeo A importância De compartilhar o vídeo É muito grande Que vocês proporcionam Que outras pessoas Que não tem a menor ideia Do que nós estamos fazendo Possam acompanhar também Pessoal Não sei se vocês Estão observando Que nós estamos subindo Sem parar A serra aqui É Está ficando cada vez Mais friozinho Aqui A temperatura vai caindo Vai caindo É impressionante Olha aí Olha que espetáculo De casa Que lindo Olha lá Vamos subindo Vamos embora Vamos embora Olha um pedrinho de café Na beira da pista Olha Olha Tudo isso aí A plantação Subindo a serra Para a venda nova De imigrante Região serrana Do estado Espírito Santo Você acompanhando Com a gente Aqui Essa viagem Esse passeio Aqui pela região serrana Olha o cabelo No estafinho Você gosta Do ventinho Agora acho que chegamos No tipo É um paredão Que tem aqui No topo Aqui não é não 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 é nada Está subindo mais Vamos subir um pouco mais Vou até mudar a marcha Aqui Para botar uma segundinha Olha lá para baixo Olha os eucalipres Agora a gente entra Numa área aqui Muito bonita Que a gente passa No meio de muitos eucaliptos Acho que é aqui Está chegando De muitos eucaliptos De muitos eucaliptos Tchau Obrigado.